Oi gente tudo bem? Ó, vou aproveitar o vídeo aí que todo mundo tava perguntando né, o que que é piometra, se toda cachorra tem piometra, o que que significa isso? Então vamos aproveitar essa bonitinha aqui ó, e vou dar o exemplo dela, que é uma cadelinha de rua, que foi encontrada e tava com piometra. Então piometra gente, o que que é? É uma infecção que dá dentro do útero. Toda cachorra tem piometra? Não necessariamente, porém, toda cachorra que tem útero tem chance de dar piometra. Então piometra vem de pus e metra vem de metrite, né, vem do endométrico, então vem da parte ulterina, então piometra é uma úmulo de pus que se dá dentro do útero. Vocês podem ver que ela tá com um monte de lesãozinha aqui ó, mas essa cachorra aqui tava com fungo, tá, então ela tá em tratamento, já não tem mais risco de transmissão, já está melhorando. Gente, vou precisar da ajuda de vocês, vão lá no meu Insta, ajuda a compartilhar pra ver se a gente consegue arrumar um dono pra ela. Uma canela extremamente boazinha, vou contar aqui o caso dela, extremamente boazinha e isso vai precisar de um ar, tá? Então como ela tava com piometra, infecção no útero, eu fiz já a castração dela, tá, que era o mais importante, ó, dá pra ver aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá com os pontos ainda, faz pouquinhos dias que ela está aqui, ó, vê se vocês conseguem ver os pontinhos ali, tá vendo a cicatriz? Porque ela tá com os pontinhos ainda, hoje tá fazendo seis dias que eu operei ela. Na verdade eu fui visitar meus pais, passei num posto pra abastecer e a gente viu, eu e a Fran vimos uma cadelinha cheia de leite, né, que tava abandonada lá no posto. E perguntamos dos filhotes e tal, e a moça falou que ela teve filhote por lá e sumiu os filhotes, então a gente não sabe se morreu, o que aconteceu, né? Só que como eu tava no caminho, eu falei pra ela, na volta eu venho e busco ela, vou dar a castração pra vocês e aí depois vocês ajudam a arrumar um dono. Vim embora, quando eu voltei no posto lá pra buscar, não achei a neguinha que tava lá, porém tinha mais quatro cachorros lá, tudo abandonado, tá? Então eu me comprometi com o pessoal lá que eu vou ajudar na castração, né, vou fazer a castração sem custo, mas eu preciso de ajuda pra o pessoal compartilhar e achar um dono com esses bichinhos, sabe? Tem um outro grandão lá, um macho, parecido com um pitbull, bem bonito também, o pessoal lá relatou que ele tomou um tiro, né, já tá em recuperação, o pessoal, os próprios funcionários do posto, sabe, gostam de bichos, estão cuidando lá, né, mas esses bichinhos não vão poder ficar lá, então eles precisam mesmo de um lado. Que nem no caso dessa cadelinha, castrada, vou entregar ela também vacinada, vermifugada, né, vou dar as vacinas dela, mas infelizmente se ela não conseguir um dono, eu vou ter que devolver ela lá no local do posto e ela vai ficar por lá pra eles conseguirem arrumar um dono. Então se a gente conseguir um dono, e pensa que eu achei um donzinho, gente, por ser de rua, tá? Então essas lesões aqui logo, logo somem, não pude dar banho nela ainda porque tá no sexto dia aí dos pontos, né, eu vou dar ela com banho tomado também, ela vai ficar mais bonitinha. Tava cheia de verbo, tá? Então eu dei um vermífico pra ela, dei aquele vermífico Chemital Plus de cães, que é um vermífico bom e barato. E a cassição dela correu por causa do quê? Vamos voltar na parte da piometra, né, me empolguei aqui com a cachorrinha, mas eu quero muito arrumar a casa pra ela de ação. Então assim, a piometra, o que acontece? Eu até fiz um desenho aqui, ó, de como que funciona o útero de uma cadeira, tá vendo? Ele parece um B. Essa parte aqui, ó, é a parte que já vai lá na parte final, que é onde vai chegar perto da parte vaginal. Aqui tem os cornos uteríneos, ó, e aí ela tampa o vídeo, mas não tem problema. Então aqui tem o corpo uteríneo, corpo uteríneo, e aqui em cima, ó, tem os dois ovários. O que acontece? Quando o útero vai fazer, né, a cadeirinha entra no cio, e vamos supor que ela vai ter filhotes, mesmo que ela não cruze, tá? Esse útero aqui, ó, ele, ah, vou contar um detalhe pra vocês ouvindo. Esse útero aqui, por exemplo, ele, ele aumenta de volume, né, ele fica cheio de líquido, que é pro útero receber ali o espermatozoide e assim ele se prepara pra uma gestação. Se não ocorre a gestação, né, ele tá cheio de líquido. Então o que acontece? A cadela é muito comum ela ter piometra, por quê? Porque ela senta no chão, então a parte vaginal fica exposta ali, entra a baquitela, essa baquitela ela sobe, ó, por aqui, e vai cair ali no útero, e aí pode causar infecção, tá? Então por isso que ocorre a piometra. Essa infecção uterina, gente, leva o animal a óbito, tá? Quando o animal tá preem também, ou cruzou, a pessoa aplica a injeção, pode desenvolver também piometra. O que mais? Filhote que começou a gestar, morreu por algum motivo, pode desenvolver piometra. Então qualquer infecção que tem dentro do útero, tem várias outras causas, é a piometra. Se você não cuidar há tempo, o bichinho morre, que nem no caso dela, o útero já tava aumentado, já tava com pulsa, né? E um detalhe horrível que eu ia falar é o seguinte, ela tá inteirinha, mordida. Então não sei se foi briga, quando o animal fica no cio, né, eles acabam brigando, lá tinha vários machos também, né? E ela tá cheia de mordida. Agora tá cicatrizando, mas ela tava toda mordida, toda mastigada. A perna dela aí tem vários furos, né? Então assim, você imagina por quantos bichinhos não sofrem na rua, né, quando entram no cio, eles acabam brigando, né? Às vezes ela não aceita o macho no dia, porque não tá ovulando, então ela acaba brigando às vezes até com o próprio macho. Então além de tudo isso, você imagina se a gente não caça esses bichinhos, né? Então a lei piometra fica brigando por aí. A outra cadeirinha, por exemplo, nós vamos tentar resgatar ela também. A outra cadeirinha tá cheia de leite, porque perdeu os filhotes, né? Não sei o que aconteceu, então ainda tem risco do leite empedrar. Então não tem por que a gente deixar os animais com o outro, né? O mais importante que tem que fazer essa conscientização, né, de castrar os bichinhos aí, que isso vai ajudar muito, tá? E quais são os sintomas de piometra se você tem uma cadeirinha em casa e não está castrado? Febre, a barriga começa a crescer, para de comer, pode começar a vomitar, tá? Tudo isso são sintomas que o animal pode estar com piometra. E principalmente, tá? Quando é pós-sil, né? Então quando passa o sil, tem muito mais chance, né? Às vezes 20, 30 dias aí pós-sil, tem muito mais chance do animal desenvolver piometra, né? Então esses são alguns dos fatores. Quem tiver dúvidas sobre piometra, coloca embaixo nos comentários, que eu passo e respondo assim que possível. Ajuda a compartilhar lá no meu Insta, gente, para a gente doar essa bonitona aqui, ó. Castrada, vai ficar faltando banho, vacina, depois eu vou mostrar lá mais bonitona, tá? Mas é como muita gente estava perguntando a respeito de piometra, então eu fiz o vídeo aí para vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo.